Agora a gente tá olhando pro número 3. Número 3. Esse aqui. Quando a câmera se aproxima do último ossário, a equipe sente como se um raio tivesse caído duas vezes no mesmo lugar. Oi, oi, para, 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 é uma inscrita. É uma inscrição. É uma inscrição. É isso mesmo. Ah, tá. Ómega tem um D, um C, Delta, Eta. A inscrição está em grego. A língua dominante dos ricos de Jerusalém no século I d.C. Mas o que significa? Deus é o nome de Deus. Deus é grego. Em português, seria Jeová. Então isto seria um verbo. Deus está fazendo alguma coisa. Isso eu não consigo entender. A equipe contata o professor James Charlesworth para ajudar a decifrar a inscrição grega. Era para ter chegado ontem, mas você ficou vestiado. Ontem não seria legal... Não precisava de alguém que lesse grego. Hoje precisa. Você não vai acreditar. Bem... Estão me provocando, não? É, vem cá, vem cá. O que acharam? E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Iau. Tem isso nos papiros mágicos gregos. É uma maneira de se referir a Iauê ou Deus. Aqui está em grego, em Úncius, que significa maiúsculo Iau. E acima, eu acho que pode ser Dios, Deus ou Zeus, agora é Iauê. É isso aí. E Upsô, que pode estar relacionado à palavra grega Upsoteo, que é levantar-se. O quê? É, é isso. Upsilam, Upsi e Ômega. Seria Úncio, para Upsô, que no Evangelho de João é usada para a ressurreição de Jesus. Upsô, ele se levantou. Eu me levantei, disse Jesus. Eu me levantei, eu me ergui. Upsô, e o resto eu não sei, pois não consigo ler. Acho que é um O. Pode ser um O. Não sei. Apple. Upsô, Apple to tunnel, eu diria. Dos mortos. As primeiras duas linhas são claras. A primeira palavra é Dios, que pode ser interpretada como Senhor ou Deus. A segunda palavra é Jeová, o nome de Deus nas escrituras hebraicas. E então, a palavra Upsô, que pode significar levantou, levantará ou levanta. E finalmente, três letras que não estão claras. Pode ser uma referência ao reino dos mortos. Como o professor Charles Worf citou. Mas estas últimas letras também podem ser A, G e B. A última palavra, então, seria Agba, o equivalente hebraico a Upsô. Neste caso, a inscrição seria translinear, grego, hebraico, grego e hebraico. Que pode ser lido como Deus, Jeová, levante, levante. De qualquer maneira, é um apelo à ressurreição. Chega abchargeado. A primeiro palavra é o seu amor. A segunda palavra é ashriter. Tchau.